Música Começou ontem mais uma semana tradicional da Unipar, que é a semana de educação física. A escola contemporânea e o mercado emergente. Esse é o tema que será abordado nas palestras que começaram ontem com a presença do presidente do Conselho Regional de Educação Física no Teatro Neiva Pavã. Está na hora do profissional colocar a sua imagem, colocar o seu peso e mostrar à sociedade ao que veio. A sociedade quer a gente e nós somos imprescindível à qualidade, à promoção da qualidade de vida através da atividade física. Além dos eventos esportivos dos próximos anos, a presença dos alunos na palestra demonstrou boas perspectivas dos acadêmicos para a profissão no futuro. Infelizmente, eu que sou de um partido de esquerda, fico muito entristecido quando eu vejo uma profissão se eximir. E o profissional de educação física hoje está sendo valorizado. Primeiro, porque ele está se tornando um ser político. E segundo, porque ele está se tornando mais competente e mais ético na qualidade do serviço oferecido ao seu usuário. Isto é muito importante. Que ele entenda que quanto mais competente e mais ético ele for, mais usuário vai dar valor a ele. Esse é um caminho natural que nós estamos construindo. Já na 13ª edição, a Semana de Educação Física deste ano trouxe uma programação com muitas novidades. Esse ano nós estamos trazendo um curso de recriação, um curso da Body Systems. Estamos trazendo também como ser um personal trainer de sucesso, badminton e golf set. Então, esses dois últimos cursos que eu falei, badminton e golf set, realmente eles são uma inovação aqui para nós em Moarama. E aí